O futebol passa muito rápido. Alguns jogadores que estávamos acostumados a ver brilhando com a camisa de grandes clubes pelo Brasil, às vezes penduram as chuteiras sem nem ao menos entendermos direito como foi que isso aconteceu. E o torcedor muitas vezes não reconhece aqueles jogadores que, mesmo sem tanta mídia, fizeram história no nosso futebol e às vezes não valorizam tanto um jogador quanto ele merecia ser valorizado. O Wellington Paulista é um cara que teve passagens por muitos clubes do futebol brasileiro, foi campeão de diversos estaduais, colecionou artilharias e foi campeão da Copa do Nordeste. No exterior, jogou na Espanha e em clube da Premier League, mas hoje o atacante está bem distante do estrelato que viveu na bola e está jogando no futebol de Várzia, longe dos holofotes e do glamour dos grandes clubes do Brasil. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Sabe por que o atacante hoje está jogando na Várzia? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse e fica ligado em tudo o que está acontecendo com os seus jogadores preferidos. Eu sou o Rodrigo Barbosa e aqui no canal FUTFLIX todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo no mundo da bola. Quero te lembrar também que a gente está em outras redes sociais e você pode encontrar o link para me seguir aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo que inclusive é patrocinado pela loja Rei do Manto. É isso aí cara, se você quer a camisa do seu time, aquela camisa bonita, pode ser uma camisa retrô ou uma camisa dessa atual temporada, cara, você consegue encontrar lá na Rei do Manto com os melhores preços. E ó, tem frete grátis para todo o Brasil e uma coisa muito boa para você, cara. Utilizando o cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra. Então corre lá agora mesmo e já garante o manto aí do seu clube de coração, beleza? Em 2017, o Wellington Paulista estreava pela Chapecoense. Era um dos jogadores que chegava para reforçar o clube depois do trágico acidente que vitimou toda a equipe de Chapecó. O Alan Rusch foi nosso convidado na transmissão e ele disse que foi emocionado com a sua comemoração porque você apontou para o céu também. Os gols são para eles. A maioria dos gols que a gente vai fazer são para eles porque motiva muita gente. Não só nós, como meus amigos, familiares, o pessoal daqui de Chapecó. Então é mais importante a gente fazer gol não só para os nossos familiares, mas sim para eles que foram, para os familiares também que ficaram. E se você se lembra dele em 2017, eu te pergunto. Lembra também em 2008, quando ele jogava pelo Botafogo e assim que marcava os seus gols, fazia aquela icônica comemoração dirigindo um caminhão em homenagem ao seu pai? Ele viveu uma fase iluminada no Glorioso. Chegou no Botafogo vindo do Alavés da Espanha e por lá ele não foi mal não, tá? Ele só decidiu voltar para o futebol brasileiro para acompanhar de perto a mãe que enfrentava na época um câncer e ele queria ficar mais perto dela para apoiar a mãe nesse momento difícil. Uma das marcas dele no futebol espanhol foi justamente aquele gol de cavadinha em cima do Barcelona em pleno Camp Nou. Mas para explicar melhor, o Ellington Paulista começou a sua carreira lá em 2003 jogando pelo Juventus da Moca. Nascido em 22 de abril de 1983 na cidade de São Paulo, o Ellington Pereira Nascimento, mais conhecido como Ellington Paulista, se tornou um jogador com passagens por 17 clubes profissionais na carreira e ocupa o posto de terceiro maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, 109 gols marcados. Antes da primeira aventura dele no futebol europeu, por aqui ele já tinha defendido o Mirassol, o Paraná e o Santos Futebol Clube. Além, é claro, do Juventus da Moca, onde ele começou sua carreira. Quando ele voltou ao Brasil, defendeu o Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras. A passagem pelo Cruzeiro, inclusive, foi uma passagem de 66 gols em 154 jogos. Levou o atacante, claro, esse desempenho, a voltar para o futebol europeu. Foi negociado com o West Ham da Premier League. Na volta ao Brasil, ele jogou pelo Criciúma, Internacional, Coritiba, Fluminense, Ponte Preta e na Chapecoense, onde ele chegou por empréstimo e depois foi contratado em definitivo pela equipe de Chapecó. O Wellington foi muito bem na Chapecoense e depois da passagem dele pelo clube, ele foi negociado com o Fortaleza, que tinha ali o começo de um grande projeto. E o Wellington, que já havia sido campeão catarinense gaúcho, bicampeão mineiro, vencido a Taça Rio com o Botafogo e também conquistado a Série A2 do Campeonato Paulista com o Juventus, quando ele surgiu para o futebol, empilhou títulos na sua passagem pelo Fortaleza. Foi tricampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, foram 148 jogos e 42 gols marcados. E claro, uma grande identificação com a torcida e ali, é bom dizer que ele já não era mais um menino, né? Eu vou falar de coração, na hora do hino, a gente vendo a torcida do jeito que estava aquele bandeirão, por pouco não veio a lágrima no olho, a gente segurou um pouquinho para não passar uma vergonha, porque é emocionante mesmo, eu já passei por várias equipes grandes, nunca vi o que a torcida faz igual a do Fortaleza faz, é uma coisa muito extraordinária, muito legal, que a gente dentro do campo sente de verdade, de verdade mesmo. A gente fica emocionado, se arrepia antes do jogo, porque é uma coisa que todo mundo soube jogador de futebol, meu sonho era ser jogador de futebol, meu pai quando falava quando eu era moleque, que quando era aniversário, meu aniversário, eu não pedia outro presente, era só bola de futebol, eu ganhava umas 10, 15 bolas por aniversário, então acho que esse era o meu sonho, esse era o meu desejo de virar jogador de futebol, realizo o meu sonho todos os dias, saio para treinar com 36 anos, eu sou feliz por estar jogando futebol e realizado quando eu treino de campo. Depois da passagem pelo tricolor cearense, muita gente já achou que o Wellington Paulista estava acabado para o futebol, que ele não conseguiria mais render em alto nível, mas aí é que se enganaram, o Wellington acertou então com o América Mineiro em 2022, e cara, é bom lembrar que naquela temporada o Coelho ia disputar a Libertadores da América. De ambição de crescer sim, acho que o mais importante é saber que a gente tem que ter a consciência da grandeza do clube, de crescer ainda mais, então estamos buscando coisas maiores, coisas grandes, e é continuar trabalhando para que a gente consiga esse ano de 2022 coisas grandes também. O Wellington foi importante para o Coelho, fez 56 jogos e marcou 14 gols pelo clube. O atacante, depois do fim do seu contrato em dezembro de 2023, ficou livre no mercado, e ele até podia acertar com outro clube, haviam propostas, mas ele estava cansado das concentrações e longas viagens, e ele decidiu que queria ficar mais com sua família, por isso não jogaria mais futebol profissional. Só que você sabe, né, como ficar longe do futebol, um cara que dedicou a sua vida inteira ao esporte. Pois é, o Wellington Paulista decidiu que ele não pararia de jogar, continuou jogando no futebol de várzea. O que mais enchiu o saco para a gente, para nós jogadores, é a concentração, as viagens, né, até ontem eu mandei mensagem para o Paulinho Boy, meu parceiro que está no Mirasol, ele pegou 6 horas, jogou contra o Palmeiras, pegou 6 horas de ônibus, mas eu falei, tá vendo, boy, é por isso que eu parei, mano. O Wellington Paulista, desde que deixou o futebol profissional, já jogou pelo Terror da Moca, passou pelo Pérola, e também vai jogar a Copa Pioneer pelo Ipanema. Para quem não queria mais a correria do futebol, pois é, parece que ele está disposto a continuar, pelo menos, correndo longe das concentrações, e cara, está jogando muito, tá? Hoje o Wellington Paulista tem 40 anos, e é claro que uma hora todo jogador vai pendurar as chuteiras, não tem como, mas vai ser estranho nunca mais ligar a TV num jogo qualquer, e ser surpreendido com o Wellington Paulista em um novo clube, fazendo aquele golzinho encardido em cima do seu time e te deixando louco de raiva. Afinal, para um cara que jogou em tanto clube, todo jogo, né, meu amigo, tem lei do ex, não tem para onde correr. E eu te pergunto, você sabia que o Wellington Paulista tinha abandonado o futebol profissional, que ele está jogando no futebol de Várzea? Foi do estrelato para a Várzea? Pois é, mas é um ciclo natural e o importante é que o cara está muito feliz e tem uma baita carreira construída, né? Mas e você, sabia disso? Deixa aqui nos comentários e marca aqui algum gol que o Wellington Paulista fez contra ou a favor do seu time que te deixou marcado. Coloca aqui, eu quero saber a sua opinião, e se liga nesse vídeo aqui que a gente fez sobre esse outro jogador.